Galera, você vem abordar ao meu lado? Eu. Carolina Dickmann, que está em 7º Guardião, o que é que vai perguntar menino na novela? Eu vou discutir. Discutir a mulher, a casa da mulher, os papéis que a mulher tem que interpretar nas vidas e de que maneira, se ela quer, se ela não quer. Eu acho que essa discussão toda dos desejos femininos e do espaço feminino dentro da família e dentro da casa Bacana, hein? Então, dia 12 de novembro, Carolina Dickmann e grande elenco, hein? Obrigado.